Olá pessoal, bom dia! Hoje vamos falar aqui um pouco mais sobre a movimentação da população, as cobranças no Senado, através da ouvidoria do Senado, as cobranças da população referente APL 5332-2003, aquela que põe o fim na perícia médica periódica para aposentados por invalidez permanente e BPC por deficiência também permanente, irreversível, certo? Então como vocês estão vendo aqui do lado, essa reportagem saiu no próprio site Senado, está na descrição para quem quiser ler, quem quiser verificar a veracidade deste conteúdo, certo? E isso me deixa imensamente feliz. Outro ponto aqui que eu quero trazer para vocês é uma curiosidade. Quais os estados, ou as regiões, melhor dizendo, que se manifestam, que ligam, que fazem um pedido, que movimenta um determinado projeto do interesse da população, principalmente do aposentado, pensionista, daquele que tem um benefício de prestação continuada? É curioso e você vai entender por que alguns estados, alguns políticos mandam mais do que outros, por conta do conhecimento, da movimentação, do interesse da própria população. Mas vamos lá. A ouvidoria do Senado se tornou o principal canal de comunicação da população com a Casa. Somente nos primeiros três meses do ano, agora de 2024, o setor atendeu mais de 15,5 mil demandas dos cidadãos, que se divide entre opiniões, críticas, sugestões, elogios e pedido de informação sobre a tramitação e de votação de um projeto de lei. A Seguridade Social e Previdência, políticas públicas sociais e solicitações de livros jurídicos produzidos pelo Senado foram os assuntos que mais apareceram nos contatos dos cidadãos nos primeiros meses de 2024. Mas, entre esses pedidos de aprovação do PL 5332-2023, originário da Câmara em tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos da CAI, isso quando estava ainda na CAI, porque agora está na CAI, comissão de Assuntos Sociais, já com o relator, que é o Fabiano Contorato, certo? O projeto na CAI do Senado é o campeão. O projeto dispensa aposentadoria por invalidez e que quem recebe benefício de prestação continuada BPC por deficiência de revisão pericial, médico pericial, para comprovar a condição se a incapacidade for considerada permanente, irreversível ou irrecuperável. Também houve manifestação de apoio para os projetos que criam o 13º salário, para os benefícios do BPC e também o 14º para os aposentados. Então, houve três movimentações, mas o campeão de movimentação de ligações é o projeto de lei que agora se encontra na CAI, comissão de Assuntos Sociais, comissão de Assuntos Sociais, o projeto 5332-2023. Isso nos traz cada vez mais o interesse, mostrando que a população, principalmente aposentados por invalidez, BPC-LOAS por deficiência irreversíveis, ambos, já se deram conta da importância da aprovação desse projeto. E isso faz com que novas pessoas se interessem a abraçar esta causa, principalmente senadores do Congresso. Portanto, isso é um ponto verde, onde mostra que quando a população se interessa, isso pode, sem dúvida nenhuma, dar força aos políticos, ao Senado, às câmaras do deputado, de levar um projeto à frente, porque ali gera interesses internos para passar aquele projeto, porque eles sabem que aquela semente é de avalia futura, dar votos futuramente. Porque o político trabalha com dois pontos, trazer projetos importantes para os seus eleitores, para a população, para trazer recursos importantes, melhorias importantes, mas também eles visam seus votos futuramente. Mas tudo na vida tem um retorno. E nada mais justo do que aquele ou aqueles que fizerem parte da criação desse projeto, da votação na última Casa Senado desse projeto, merecem sim ser recompensado com nossos votos, né? Mas olha só a curiosidade que eu trago aqui para vocês, as regiões que mais ligam, que mais participam, que mais cobra, e a região que menos cobra. Por que será que é menos cobrados nessas regiões? É por não conhecer? É por não ser mostrado as condições que podem mudar uma história através de uma cobrança na ouvidoria do Congresso? Ou tem alguns interesses de não apresentar essa população, esse caminho que temos hoje de cobrar, de elogiar, de criticar, né? De pedir algo que pode ser alcançado. Bom, olha só. Está na tela aqui para vocês verem. Histórico. Nos últimos sete anos, a ouvidoria atendeu mais de 400 mil manifestações, de qualquer espécie crítica, cobranças, busca de projetos em andamento, busca de projetos a serem votados, tramitações de projetos e tantos outros assuntos referentes à ouvidoria que pode resolver ali naquele momento. Certo? Mas olha, somente em 2023, a ouvidoria recebeu 42,8 mil manifestações, sendo 32 mil ligações por meio do 0800, né? E olha só, a região sudeste é a mais participativa, com 29% dos registros. Em seguida vem nordeste, com 15% da participação. Em seguida vem sul, 9,47%. Em seguida vem centro-oeste, com 9,1%. E em seguida vem norte, com 3% apenas. Por que a falta de conhecimento de direitos que a gente pode ter, a gente pode cobrar, a gente pode ligar na região nordeste, onde as pessoas menos sabem dessa possibilidade, as pessoas menos conhecem o direito de cobrar, de criticar dos nossos governantes? Por que a região norte menos se preocupa com algumas coisas interessantes no Congresso? Há uma falta de conhecimento? Há uma falta dos políticos levarem a essa região um conhecimento onde você tem acesso à ouvidoria da Câmara dos Deputados, à ouvidoria do Senado, à ouvidoria da própria Presidência da República, à ouvidoria de qualquer setor público, como do próprio INSS? Por que a região norte, quase 3%, tem esse conhecimento? Algo estranho, algo que chama a atenção de verdade. Por que será? O que importa é que é um dos projetos mais citados hoje na ouvidoria e todas essas ligações serão direcionadas ao presidente da comissão que está este projeto, no caso, que é campeão de ligações, de cobranças, que é o projeto 5332-2023. Que maravilha! Continue assim. Eu também estou fazendo parte disso e vou fazer parte até ser sancionado. Com fé em Deus, eu acredito muito nessa vitória. Pois essas pessoas precisam. E isso já era para ter sido aprovado desde 2017. Mas nunca é tarde para se ter a vitória. Vamos lá! Pensamento firme. Logo, logo, iremos comemorar. Um grande abraço. Que Deus abençoe. Estamos na expectativa.